Pra você que chegou aí e não tem uma noção muito boa do que é o Webtoon, uma explicação rápida. O Webtoon são quadrinhos criados em formato digital por uma plataforma criada na Coreia ali em 2003, mais ou menos. O legal de um Webtoon, o legal desse Webcomics, é que eles não se prendem a estúdios, não se prendem a editoras igual um mangá, um quadrinho comum, é feito normalmente. Obviamente, o autor, pode ser eu, você, pode ser qualquer pessoa, vai lá, cria sua história, lança na plataforma, disponibiliza ela gratuitamente e conforme as pessoas vão comentando, conforme as pessoas vão se interessando pela história, o autor, baseado nesse comentário, pode mudar ou não a história pra dar um peso maior, pra seguir uma linha e assim alcançar o sucesso mais rápido, né? Tanto que vocês podem notar aí, se você der uma pesquisadinha aí sobre o Webtoon, existem muitos formatos do Webtoon, do formato das histórias quase infinitas aí, por conta dessa liberdade. Então, se você tá interessado em conhecer coisas novas pela internet, nesse período aí que a gente vai ter que ficar um pouquinho em casa, Webtoons são uma boa pedida, principalmente aí se você consegue ler um pouquinho mais de inglês, beleza? Porque a maioria desses Webtoons estão em inglês, tá bom, gente?